Oi gente, vamos que vamos! Chegamos a Flex Lubri, super troca de óleo, óleo de motor, câmbio diferencial, filtro de ar, óleo combustível, paleta de vidro, limpeza de bico, higienização de ar-condicionado e também a limpeza do seu radiador. Aliás, a Flex Lubri é a empresa parceira do consumidor, porque aqui você faz serviços de manutenção em geral, como todos esses que eu te falei até agora, e a Flex Lubri eu digo que é parceira do cliente, porque é assim, esse veículo, por exemplo, está fazendo a troca de óleo, porque a dona do veículo recebeu no WhatsApp dela a mensagem informando que estava na hora de fazer a troca do óleo, isso você faz aqui. Aqui o pessoal é bem tratado. Só para se ter uma ideia, além do treinamento padrão, os funcionários da Flex Lubri recebem tratamento e qualificação, além de cuidar bem do seu carro, eles cuidam muito bem de você. Faça isso, venha para a Flex Lubri fazer a prevenção para não gastar dinheiro depois. Precisou de paleta, precisou higienizar ar-condicionado, a gente vem lembrando isso mesmo em dias frios, o ar precisa ser higienizado. Negócio assim, preço justo, parcelamento no cartão, competência, qualidade e segurança para você e para o seu veículo estão na Flex Lubri. Moto, carro, SUV e caminhonete. Precisou? Flex Lubri é a solução.